Oi, gente! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês comprinhas, coisas que eu comprei aqui nas últimas compras e aí vou mostrar pra vocês. Tem de tudo, gente. Tem coisa de maquiagem, tem coisa de cabelo, coisa que vocês gostam. Então, bora pro vídeo! Se você gosta de ver as minhas comprinhas, os vídeos aqui do canal, já clica no gostei, já se inscreve no canal pra ver os próximos vídeos que estão por aí e vamos embora agora. Vou começar mostrando pra vocês coisas de maquiagem. Eu só comprei duas coisas, só que era o que eu tava precisando, que foi um rímel e um pó. O rímel eu comprei esse novo aqui. Eu sei que é uma nova linha da Ruby Rose, né? Ruby Rose Fills Mood. Tá todo nesse tom de roxinho, assim, que inclusive tá muito na moda, viu, gente? Todas as linhas, se vocês repararem, linha de cabelo, linha de maquiagem, estão lançando, assim, esse tomzinho de lilás, assim, bem clarinho, um tom mais pastel. Eu amo essa cor, inclusive, esse tom de roxo e eu acho muito bonito, assim, a embalagem, tá? Aqui diz que é a máscara Mood Lashes, máscara para cílios efeito fibras mais vitamina E. Eu já tô usando ela, inclusive, hoje eu estou usando. Eu gosto dela, ela dá um alongamento pros cílios, mas ainda não é a minha preferida da Ruby Rose, tá? Tem a mais antiguinha da Ruby Rose, que é uma rosa, que vocês já viram usando aqui, e tem aquela verdinha. Eu prefiro elas duas. Entre as três, assim, eu prefiro elas duas do que essa. Não é ruim, mas por enquanto não me surpreendeu tanto não, tá? E outra coisa que eu comprei de maquiagem foi um pó, que foi esse daqui da Max Love, Max Love Studio. Eu tava usando um que era da Dallas, se eu não me engano. Aí tinha várias opções lá na loja, eu falei, moça, eu quero um pó bom, barato, que dê certo pra mim, sabe? Que não fique super branco. Aí ela me indicou esse translúcido da Max Love, que eu gostei dele, ele é bem fininho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, ele é bem fininho, gente. Tem um cheirinho gostoso e foi barato, acho que foi menos de 20 reais nos 16, 17, por aí. A máscara foi nesse preço também, 16, 17 reais. Deixa eu mostrar pra vocês o aplicador da máscara. Ó, ele é mais gordinho, tão vendo? Então, ultimamente eu tenho preferido máscara com aplicador mais fininho, que eu acho que pega melhor todos os cílios, assim, sabe? Mas enfim, por enquanto estão aprovados. Vamos pra esmalte? Eu comprei dois esmaltes. Eu gosto bastante de mexer com unha, que em casa eu faço a unha de todo mundo, a minha, inclusive. E eu queria fazer um branquinho rosado, então eu comprei esses dois esmaltes aqui, ó. O Pérola, da Risqué, que ele é um cintilante, um rosa bem cintilantezinho. E esse daqui, que é o Véu da Colorama, que é um branquinho transparente. Geralmente a galera gosta de usar pra fazer francesinha, essas coisas, né? E aí o branco rosado é o seguinte, você vai aplicar uma camada do Pérola e uma camada do Colorama pra ficar aquele branco rosadinho, tá? E aí, por enquanto, é isso, gente. Eu gostei deles dois, do resultado. Eu vou ver se eu acho alguma foto pra deixar aqui pra vocês de como ficou. E é isso, de esmalte, então é isso. Vamos pra cabelo, que eu sei que é o que vocês mais gostam, gente. Eu comprei três máscaras, três máscaras, vocês acreditam? Vou começar por essa, que é da Lola. É aquela linha bem famosinha, que é a Bendita Gui, tem todo um cronograma, né? Essa é a de hidratação. Eu quero comprar de nutrição, de reconstrução, pra ter o cronograma completinho. Aqui diz que ela tem banana e aloe vera, devolve a umidade natural, maciez e brilho. Diz que é manteiga vegetal de frutas para os cabelos. Então, todas as máscaras desse cronograma são com frutas. A minha cunhada tem a de nutrição e, se eu não me engano, é com mamão ou alguma coisa assim. Tem um cheirinho bem de chiclete. Lembra um pouquinho aquele cheirinho de banana, mas, ao mesmo tempo, é um cheiro de chiclete, sabe? Ela é pequenininha, ó. Tem 100 gramas e foi, tipo, 27 reais. É caro, mas Lola é máscara de tratamento. Então, é máscara, assim, pro seu cabelo que tá destruído, que tá, assim, no fim, no fim, no fim, compra Lola. Que é caro, mas vai funcionar. E, assim, eu tô me surpreendendo muito com as máscaras da Lola, porque estão dando super certo pro meu cabelo. Eu comprei essa e a outra que eu comprei, que é super famosa, é essa daqui, ó. Que é a Morte Súbita. Todo mundo fala dessa máscara, todo mundo elogia. E eu pesquisei muito ela antes de comprar. E eu achei ela por 37 reais, por 47 e por 50 reais. No fim das contas, eu acabei comprando no mais caro. Comprei por 50 reais na Drogaria São Paulo, tá? Por que que acabou saindo tão caro, gente? Porque onde eu vi por 37 e por 47 era muito longe. E aí eu vi lá e falei, não, vou ver em outros lugares pra ver se tem mais barato. Acabou que não tinha mais barato e aí eu falei, ah, não vou voltar lá nos Cafundé de Judas pra comprar uma máscara, né? Aí eu fiquei com essa aqui mesmo. Ela tem 450 gramas. E ó, já tá bem usada a minha. Bem usada assim, né? Pra quem acabou de comprar. Tem um cheiro muito bom. É super consistente, ó. E é maravilhosa. É aquela máscara que você passa e o cabelo já derrete, deixa o cabelo brilhoso, muito macio. Seu cabelo pode tá desfiado o quanto for, pode tá quebrado o quanto for, seco o quanto for. Que ela é ótima, sim. E ela tem ativos aqui, ó. Extrato de aloe vera e óleo de coco, de ser pra cabelos danificados, uso semanal e é vegano. Todas as linhas da Lola que eu conheço, assim, a maioria são veganas e não são testadas em animais. Ainda de cabelo, eu comprei essa daqui, que é recém lançamento, eu ia falar... Foi recém lançada, né? Que é a Cicaterapia de Eudora, da linha Ciage, máscara capilar cicatrizante. Cicatriza e restaura a fibra na primeira aplicação. Terapia duradoura. Ela tem 250 gramas e eu paguei 51 reais. O kit todo, a linha toda, shampoo, condicionador, máscara e o protetor térmico, tá saindo por 150, se eu não me engano. Aí eu prefiro ficar só com a máscara mesmo. Pra poder trazer resenha pra vocês, tá? Então vai sair resenha ainda essa semana, acredito que sexta-feira eu já posto pra vocês. Ó. Gente, super cheirosa, já tá usadinha, assim, que eu já tô usando. Já testei ela, acho que umas três vezes no meu cabelo, mas já testei em outros cabelos também. E é isso. Dessa daqui eu não vou falar muito, porque se você quiser conferir, você vai ver a resenha, tá bom? Mas é isso. Comprei ela aqui no shopping da minha cidade. Agora eu vou pra demaquilantes. Eu comprei dois demaquilantes, gente. Porque a pessoa usa muita maquiagem, né? Tanto pra gravar quanto pra sair, então eu prefiro comprar dois. Comprei esse da Rica, que é daquela linha do Cleasing Balm que eu resenhei aqui pra vocês. Eu vou deixar a resenha aqui na descrição do vídeo. Que é o Cleasing Balm de coco. Eu lembro que eu resenhei pra vocês, gostei do produto, usei até a última gota, assim. E aí dessa vez eu decidi testar da mesma linha, só que nessa versão bifásica. Aqui tá dizendo que é água micelar, não tem nada de bifásica, não, desculpa. Aqui diz que remove a maquiagem, tonifica e realça o vício natural da pele. Contém água de coco, tanto que aqui o nome é H2 coco. E diz ser o primeiro passo, assim, na hora de demaquilar. Eu sei que tem várias coisinhas dessa linha. Eu acho que tem sabonete, tem hidratante, tem água termal, se eu não me engano. Ele tem 200ml e foi caro, viu, gente? Eu acho que eu paguei R$35, caro. Mas eu acredito que seja por conta dessa embalagem, ó. Que é bem diferente, eu nunca vi, assim, em água micelar. Ela é aquele pumpzinho. Geralmente a gente vê esses pumps em acetona, quando você vai na manicure. Geralmente elas usam esse pumpzinho. Você aperta aqui, ele vai descer e vai sair o demaquilante. Eu gosto porque eu acho que ajuda a economizar produto. Mas eu confesso que pra mim usar a primeira vez foi difícil. Até eu acertar como abrir, como usar. Por enquanto eu tô gostando. Eu acho que retira bem a maquiagem e não deixa a pele com aquele resquício oleoso, sabe? Por enquanto eu tô curtindo. E outro demaquilante que eu comprei foi esse em lencinhos da Louis Ancy. Que é super barato, gente. Tipo uns R$15. Vem 25 unidades de lencinho. Vem com esse quadradinho aqui, ó, assim, de plástico. Que protege os lencinhos. Então o lenço não fica aquela coisa seca, sabe? Que resseca e ele não dá mais pra você usar. Mantenha o lenço bem úmido, sabe? Esse fecho aqui, digamos assim. Demaquilante e lencinho, pra mim, assim, a maioria que eu testo dá super certo. Eu já testei da Macrylan, da Louis Ancy, de marcas, assim, mais baratinhas. E dá super certo. Esse daqui eu gostei bastante. Eu acho o lencinho dele bem grossinho, sabe? Porque tem lenço que é muito fino. Parece papel. Esse daqui é mais grossinho, assim. Parece uma toalhinha mesmo. Então retira a maquiagem super bem. E essas foram as compras. Comenta aqui pra mim o que vocês acharam. Se tem algum produto que vocês têm curiosidade de testar. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e até o próximo. Tchau!